E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nios e vamos aí continuando com Resident Evil 4, dublado e legendado em português. Bem, continuando aqui a saga eterna pra ver se conseguimos mais uma vez resgatar a Ashley, a filha do presidente, e vamos ver o que nos aguarda por aqui. Tô gostando muito do jogo, faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil 4, nossa, pura nostalgia, lembranças aí de muito tempo atrás realmente, e eu venho notando que esse jogo envelheceu muito, mas muito bem, apesar de ter gráficos bem antigos, é de se impressionar ainda, viu? Muito. Ok, vamos dar uma olhada aqui, básica, em todo o ambiente. Parece que alguma coisa assim, não, não precisa de nenhuma ponte aqui não. Precisa. Caramba, o anãozinho com o complexo de, da sua altura fez uma estátua, mas a estátua continua parecendo uma estátua de um anão. Ele pode ir nadando. Epa! É, era pra dar certo, né? Tá muito apressadinho pro meu gosto, viu? Ele é bem resistente à bala, viu? Da outra vez deu certo atirar na alavanca, mas agora não, né? E agora? Acho que eu vou ter que subir de novo, né? Poxa, tô voltando demais aqui. Ah tá, tem uma escada aqui, eu tô bem perdido, viu? E aí, eu tô mais... E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Ele não vai saltar isso tudo, cara. Ok, tem essa alavanca que eu não vi. Poxa... Vai ficar agora me judiando. Vamos ver o que tem aqui atrás, mais outra alavanca. E fiquei sem munição. Pelo menos da arma primária aqui, né? Ah, já recuperei. Ok. Agora melhorou. Agora a gente vai lá para o outro lado. Poxa, eu errei. Era para ir lá para cima. Até que eu fiquei nervoso com esse cabrinho aqui, ó. É aqui em cima. Muito bem. Ou não. Acho que é lá mesmo. Tô ficando doida. Tô ficando doida. Ok. Deixa eu dar aqui uma melhorada na situação do Leon. Perdendo life aqui à toa. Uhum. Vou dar aqui uma recarregada e vamos descer aqui novamente. Já vai pra dentro do Leon. E aí? G1. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Eu acho que eu fiz isso? Um erro aqui grave Eu tô mais burro que os ganados, cara, meu Deus Puxa Aí não dá Meu irmãozinho do céu Vou usar chumbo grosso aqui nesses caras Eles estão muito resistentes a... Toma Venho Bem nos peitos pra largar de ser... Otário Ok Acho que agora o negócio dá certo Ainda bem que ele não morre nessas quedas, né? Ei! Ai! Meu Deus do céu Nossa! Que aflição, viu? Foi uma surpresa Eu não lembrava disso Ai! Vai, Leon! Vai, vai, vai! Vai! Suba aí, pelo amor de Deus! O negócio não tá fácil, não Como é que vai acontecer? É bom ver que se uniu a nós, senhor Scott Kennedy Você de novo? O ritual sagrado vai se iniciar E será dado à garota um poder magnífico Ela se unirá a nós Será uma de nós Isso não é um ritual É terrorismo Essa palavra virou modinha atualmente Não se preocupe Temos um ritual especialmente pra você Nossa! Esse bicho é muito poderoso, viu? Ok Ele levou o que merecia Porque ele é muito chato A trilha sonora de fundo aqui Não tá muito amistosa Até parece que vai aparecer o Nemesis aqui O lugar tá muito bem feito, viu? Muito bem feito Os cenários Eita! Ok Ele leva alguns segundos Dá, dá pra gente se livrar Ok Essa bala aqui Ficou bem, mas Essa cartuchilha aqui Ficou muito boa, viu? Cara, ele resistiu Como assim? O que nós temos aqui? Ah, então é você que tá Liberando esses barris, hein? Tô gastando muita munição Eu acho que só tem esse caminho aqui mesmo Mas ele não sobe ali Eita! Eu tenho que dar um outro jeito De subir aqui, viu? Ah tá, tem uma área aqui, né? E esse zumbi suicida, hein? Espera lá Vamos usar aqui uma arma com mais precisão Para aprender a não ficar me jogando dinamite na cara Eita, cara Eita, cara Ah, cara Ainda tem disso É, dá pra empurrar É, dá pra empurrar Vai? Não, não vai Cada uma, né? Às vezes ele obedece a física perfeitamente Às vezes ele não faz nenhum sentido O jogo É, quando você Olha pra física dele Vai começar a chegar zumbi agora aqui E? 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 Ainda bem que o elevador não volta né, nossa vai munição demais aqui nessa brincadeira Esse bichinho ali é perigoso viu Isso, fica aí na fila amontoada Nossa, esse bicho aqui pode me causar um dano bem sério Necessito urgente aqui recarregar minhas, recarregar os meus recursos Pra cá não pula, ele deveria pular mas não pula Aqui também ele não vai cara, que isso Como assim Esse jogo é cheio de pegadinhas viu Ah tá, tem uma... Meu Deus, eu tô cego Não, tô não Achei que tinha visto uma passagem ali mas não tem não Olha aqui a passagem escondida cara Agora sim Ainda bem que eu tenho espaço suficiente pra pegar tudo que eu necessito Meu Deus, outro elevador Antes estávamos bem abaixo da terra, agora bem acima do céu Ok Cara, tá muito bonito aqui os lugares hein, muito bonito Epa, eu já ia atirar no... Eu já ia atirar pro reflexo no nosso amigo Vou pegar e dar ainda umas coisas aqui de bônus, né Hum... Gostei muito não, porque isso quer dizer que vai ter alguma coisa pra me fazer aqui que eu não vou gostar Bem-vindo Tem um monte de coisas raras aqui O que vai comprar? Sua caixa é dura Isso é tudo estranho Valeu O que vai comprar? Deixa eu vender alguma coisa aqui Isso é tudo? Valeu Isso é tudo Valeu O que vai comprar? Por enquanto eu vou com isso aqui mesmo Volte qualquer hora Tá vendo? Volte qualquer hora Não tem feriados Não tem finais de semana O cara trabalha 24 horas por dia 7 dias por semana Viu? Bom exemplo Hum... Eu acho que aqui tem alguma coisa... Rara O que é isso? Ah, ela acabou de sair O ritual já acabou Meus homens a levaram para a ilha O que? Como assim? Essa ilha aí deve ser incrível Eu acho que é hora de demonstrar a você os meus respeitos diante da sua vontade Senhor Kennedy Senhor Kennedy Bem-vindo Ah, ele se... Ele se funde a um negócio esquisito, né? Oh, cara... Eu acho que é isso Que eu acho que é isso 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 Eu tenho um negócio Isso tá com muita cara de ser difícil. Cara, ele conseguiu ficar ainda pior. Ah tá, tem munição da 12 pra pegar. Eu vou com essa aqui por enquanto, pra eu ir pegando o jeito. Ainda bem que ele desvia, né? E é só uma. Nossa, que dentes, hein? Eu fiquei aguardando, achando que ele ia dar aquele... Ia ter aquela ação ali, apertando os botões pra ele se desviar. Ai? Oh, shit. Tá bom que eu já pego algumas coisinhas aqui Ai Já que eu já caí aqui Vamos aproveitar Eu tenho essas Granadas de flash que talvez Tenha algum efeito sobre ele Eita Tá abrindo a boca ali que eu tô sentindo Ok Que merdinha hein E vamos fugir daqui Ok É o dentezinho não Vamos sair daqui Poxa Fiquei Sem munição de novo Fiquei 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 Vou ter que subir de novo aqui, cara É foda Olha, eu pensei que não tinha morrido Eu não vou perder tempo aqui não Eu tenho que pegar mais munição pesada aqui pra ele Ainda bem que a gente consegue voltar aqui No nosso querido vendedor Dá um desconto aí naquela barruca Ela tá 30 mil Valeu, a gente resolve aqui já o problema Eu vou usar... Já? Já? Pronto, resolveu o problema Ficar sofrendo pra quê? Eu sei que eu consigo derrotá-lo com as outras armas Isso aqui vai demorar muito Ou não, talvez já estaria conseguindo, né? Bem, o dinheiro compra até o jogo Ok, vamos aqui Muito bem Até que aquelas aranhas foram embora, né? Pronto, aquele anãozinho não vai mais me encher o saco, cara Espero que a gente consiga voltar a falar com a Hannigan Ok Ah, tem alguma coisa aqui importante Deixa eu pegar antes que suma Valeu mais do que arma que eu comprei Ainda sobrou dinheiro Nossa, como tinha itens aqui pra ajudar, viu? Bastante Legal o cenário aqui, né? Nossa, que massa, cara O Leo aqui realmente é bem treinado pra qualquer tipo de situação Oi Que cobrinha nojenta É, com esses mutantes aqui me perseguindo, essa cobrinha não é nada Muito bem Ele tá me dando muita coisa de graça aqui, né? Assim você mantém um cliente sempre fiel a você Legal Vamos ver o que nos aguarda aqui agora Olha A cara dele A voz da Buma ficou muito engraçada Bem, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, clique em gostei Se inscreva no canal Comentem, compartilhem E me aguarde aí no próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau